Aqui, santidade ao Senhor está sobre a testa do sumo sacerdote Para exercer o nosso sacerdócio, algo deve estar na nossa testa Santidade ao Senhor Olha só o que o Senhor Jesus fez em João 17, 19 Evangelho de João, capítulo 17 Versículo 19 Ele diz assim E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo Para que eles também sejam santificados na verdade Preste atenção, isso foi o próprio Senhor Jesus que falou Eu me santifico a favor deles Para que eles também sejam santificados Você quer que seus filhos sejam santos? Querem ou não querem? Então, primeiro, você se santifica Esse exercício do sacerdócio O sumo sacerdote, ele santidade ao Senhor na testa Isso aqui são algumas pinceladas sobre o sacerdócio Agora eu vou falar alguns pontos sobre a realeza Claro, o assunto sacerdócio, nós podemos desenvolver muita coisa Mas não temos tempo Mas colocamos princípios Eu creio que esses princípios já são uma grande luz para nós Quero que vocês gastem tempo depois nesses versículos, está bem? Agora vamos ver a realeza Vamos ver Deuteronômio 17 Deuteronômio 17 A partir do versículo 14 Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus E a possuíres e nela habitares e disseres Estabelecereis sobre mim um rei Como todas as nações que se acham ao redor de mim 15 Estabelecerás com efeito sobre ti como rei Aquele que o Senhor teu Deus escolher Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos Não estabelecerás sobre ti sim um dentre eles Agora preste atenção no versículo 16 Sobre os deveres de um rei Ele não multiplicará para si cavalos O que que tipifica o cavalo aqui? São os meios do mundo A maneira do mundo de fazer as coisas É a força, a maneira e a força do mundo Dentro da nossa casa Para resolvermos problemas Nós multiplicamos cavalos O Senhor diz um rei Não pode multiplicar cavalos Porque não é o cavalo que vai te dar a vitória O Senhor diz Eu vou te dar a vitória Uns confiam em carros Outros em cavalos Nós porém nos gloriaremos Em o nome do Senhor Nós multiplicamos cavalos Confiamos em cavalos Eu vou dizer uma coisa Amados irmãos Muitos nossos filhos Foram destruídos por nós mesmos Principalmente muitas mães Estão destruindo e matando suas filhas Com medo Delas Se ficarem para titia Encorajam o namoro cedo Isso é meio do mundo Isso é cavalo Não tem fé em Deus Não crê que Deus vai preparar alguém Para sua filha Ah não Eu tenho que iniciar meu filho Na sexualidade Vou levar no prostíbulo Ou em algum lugar Porque eu tenho medo Que ele Acabe sendo homossexual É você que vai salvá-lo Levando ele para o pecado Não confia em Deus Cavalo Algo que nos entristece Irmãos É porque Nós estamos fazendo tudo Para salvar os jovens E os jovens Ao voltarem para casa São destruídos pelos pais Recebem palavras contrárias Ao que nós falamos aqui Nós queremos Uma geração para Deus Não uma geração para o mundo Primeiro Não multiplicar para ser cavalo Segundo Nem fará voltar o povo ao Egito Você leva seu filho para o mundo? Ou leva seu filho para o Senhor? É ordem expressa Não é para voltar para o Egito O que nós fazemos dentro de casa O que eu faço Leva meu filho para o mundo ou não? Nem fará voltar o povo ao Egito Para multiplicar cavalo Pois o Senhor vos disse Nunca mais voltareis para esse caminho Dezessete Tampouco para se multiplicar a mulheres Para que o seu coração se não desvie Você multiplica mulheres em casa Significa Você multiplica ídolos em casa Ídolos que desviam o coração ao Senhor Dos do Senhor Muitos filhos e irmãos estão morrendo Porque existem ídolos dentro de casa Eu disse que ia falar palavras fortes Eu disse que ia ser porque nós queremos salvar uma geração É para mudar de vida Se não mudar de vida Vai perder os filhos Irmãos Nós temos desespero Porque eles choram conosco Tem alguns jovens Adolescentes Dizem Eu não quero voltar para casa Porque em casa Eu não encontro nada do que é falado aqui Você acha que isso não dói em nós Amados irmãos Tem que mudar Para que os filhos digam Eu vou voltando para casa Porque lá eu vou encontrar tudo o que é falado aqui Nem multiplicada para si Prata ou ouro Significa buscar as riquezas desse mundo Agora Eu quero ler um trecho Que eu quero que cause um impacto tremendo na sua vida Versículo 18 em diante Também Quando se assentar no trono do seu reino Preste atenção Quando se assentar no trono Escreverá para si Um traslado desta lei Num livro Do que está diante dos levitas sacerdotes Significa Um rei Tinha que escrever Toda a Bíblia Copiar toda a Bíblia Você quer exercer a realeza dentro de casa Copia a Bíblia Significa o que? Conhecer Nós estamos levando os adolescentes Não é? A copiar porções E eu fico muito alegre Vendo pais Que estão copiando com os filhos Mas copiar Só por copiar Não Aqui diz E o terá consigo Essa cópia dessa Bíblia Ele vai tê-lo consigo E nele lerá Todos os dias da sua vida O terá consigo E nele lerá Todos os dias Da sua vida Leitura diária Para que aprenda a temer O Senhor seu Deus A fim de guardar Todas as palavras Dessa lei E esses estatutos Para os cumprir Agora preste atenção Versículo 20 Que é o versículo da conclusão Isto fará Para que o seu coração Não se eleve Sobre os seus irmãos E não se aparte Do mandamento Nem para a direita Nem para a esquerda Agora Dê atenção A essa parte final De sorte que Prolongue Os dias No seu reino Ele E seus Ele E seus Filhos No meio De Israel Mas irmãos Tem tudo a ver Com a palavra de Deus Dentro da nossa casa Mas isso aqui É função de um rei De quem exerce a realeza Eu sei Eu sei o meu dever Como rei Meu negócio É levar minha família A confiar em Deus E eu conheço esse Deus Na sua palavra Porque eu copiei Versículo Por versículo Eu conheço Versículo Por versículo Para que prolongue Os dias No seu reino Ele E seus filhos E seus filhos No meio De Israel O sacerdote Leva os homens Até Deus E o rei Traz Deus Aos homens Você leva Seus filhos Até Deus Como sacerdote E como rei Você traz Deus Para seus filhos Esse é o dever Dos pais Principalmente Do pai Nós compartilhamos isso Amados irmãos Para que você assuma isso Nós não compartilhamos isso Para você ter um conhecimento disso Mas para que assuma Quem quer assumir nessa noite Esse ofício de sacerdócio e realeza Levanta a mão Nós vamos então Concluir Com Uma oração Pessoal diante de Deus Quanto Ao que foi falado Essa noite Também Fale a Deus O que Ele falou Com você Que o Senhor Nos abençoe E salve Nossos filhos Amém O que foi falado E salve E salve